Atolada, você acabou de ver, é um prato com carne e aipim. Ou mandioca, ou macaxeira, né? No Rio de Janeiro fala aipim. Pois é. Mas uma vaca ficou conhecida lá em Minas Gerais por esse nome, depois que ela atolou num buraco. Uma operação de resgate arriscada. Os bombeiros se apressam para o socorro. E chamam a atenção dos moradores desta rua, na periferia de Montes Claros, norte de Minas Gerais. A vítima é a vaca Revista, de 8 anos. Um animal da raça Nelore, que pesa quase 500 quilos. E para agravar ainda mais a situação, Revista está prenha e espera um bezerrinho. Primeiramente a gente montou esse aparelho aqui, que a gente chama de aparelho de poço. Depois o BM vai descer aqui através de uma corda ou a escada e vai fazer as amarrações nas patas do animal. Seu José Amador é o dono da vaca e acompanhou tudo de perto. Estava preocupado com a revista. Ela comeu a mansa demais. O estresse do animal começou aqui nesta rua, que fica a mais ou menos 1 quilômetro das terras do Seu José. Ele pretendia levar o rebanho para pastar numa fazenda aqui perto, onde o capim está mais verde, apesar do período de seca. Mas no meio do caminho tinha um buraco. A vaca não percebeu e caiu na cratera de 4 metros de profundidade. Uma equipe da Record acompanhou o resgate. O buraco foi aberto por um morador para funcionar como fossa, mas virou uma armadilha para a vaca desavisada. Os bombeiros descem uma corda. Seu José tenta ajudar. Traz um tronco de árvore para apoiar o corpo da vaca. Ela sai fora, coloca a madeira para ela não escapar de dentro. A corda já está perto da cabeça do animal. Um dos bombeiros entra no buraco. Revista, revista, boa, boa, revista. Ele amarra a corda na vaca. O animal está pronto para ser erguido. Outro bombeiro desce para ter certeza de que está tudo pronto. Revista parece estar com medo. Quase dá uma chifrada no bombeiro. Mesmo sem espaço, ela ameaça dar coices. E o bombeiro tem que subir para se proteger até a poeira baixar. Nova tentativa. O bombeiro reforça os nós das cordas. Finalmente, a vaca começa a ser içada. Revista está assustada. Aos poucos, começa a sair do buraco. Até o cachorro torce por ela. Agora, falta pouco. Os bombeiros recebem ajuda de dois moradores para tirar a vaca do buraco. Um, dois, três, vai! A vaca atolada finalmente sai do buraco. Mas calma, ainda não terminou. Tem que dar mal o buraco, senão ela cai lá dentro. Senão ela vai cair lá dentro. De repente, mais um susto. O animal tenta se levantar. Todos saem de pé. E a vaca fica louca. Ela se solta e corre atrás do bombeiro, que ajudou no resgate. É uma confusão só. Ninguém quer ficar na mira da revista. Três bombeiros e seu José puxam a vaca pelas cordas. Mas revista está incontrolável e apronta mais uma vez. Para tranquilizar a vaca, seu José tem uma ideia diferente. Trazer umas amigas. Parece que a companhia das outras vacas funcionou. Mas ainda não dá para pôr a mão nela. Mãe nela. Depois do tombo, lá vai a vaca em comboio. Voltamos ao local do acidente, dois dias depois, e encontramos o seu José. O dono da vaca lembra que ficou com medo. O senhor sabia que o pior podia acontecer? É, podia acontecer. E era só uma piora para o juiz, né? Mas Deus me deu que salvou tudo. Wellington é bombeiro e participou do resgate da revista. Ele lembra o perigo que todos correram. Ela poderia estar pegando um dos... Até mesmo um dos meninos, né? Uma criança, ou até mesmo um adulto que estava aí na hora. Com certeza seria um grave acidente, né? Será que depois do susto, a vaca revista está melhor e mais tranquila? Nossa equipe resolveu fazer uma visitinha e teve uma surpresa. Passou um susto com a vaca, hein, José? Passou um susto aí, mas melhorou, né? Seu José Amador tem 74 anos. Ele vive nessa chácara de 8 hectares, perto do buraco onde a vaca caiu. Qual que é ela aqui? Qual que é ela? Essa aqui, ó. Essa aí? Ela ganhou o bezerro essa noite. Ganhou o bezerro? É, ó o bezerro aí. Revista é mamãe. É o quarto bezerro dela. Mas agora, revista quer sossego. Olha só o que acontece quando a nossa equipe se aproxima. Ela tem machucados por conta do acidente ali na parte de trás, olha. No lombo e na perna traseira. Seu José conta que desde o acidente, a vaca ficou assim, uma fera. É com medo do negócio de tirar o buraco. E bravo e seu? Ele é uma fera. Olha lá. Olha lá. A bela virou fera, olha lá ali. Olhos nos olhos, ó. Xiii! Pelo jeito, revista vai levar um tempão pra se esquecer do que aconteceu. Mas que ninguém duvide. Revista pode estar mais nervosa, mas se tornou a preferida do seu José. Quer saber por quê? Mas sua vaca ficou famosa agora. Ficou formosa. Famosa? Formosa. Famosa? Famosa. Famosa. Famosa.